Ah sim Da visão Fica também, né? Não é só eu não Olha lá, docear ajudando pelo chão Ah sim Tá bom Puxa Não é só Puxa 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 Tem que ser acostumado É para o pachorro não pegar outro Para o pachorro não pegar outro Parem cá Quer sair Negão Quer soltar negão Banana Banana! Pode ir lá, não pode ir lá, depois, viu? Depois vocês soltam, tá bom? Depois, 4 e 2, vocês... Ele tá pedindo socorro ainda. Socorro. O carro tá ali agora. Ele tá pedindo socorro. Dá pra ver? Lá não tem muito fogo. Ele sabe que eu... É certo. Esse é o primeiro manuco. Depois... Depois quando descer, eu vou pedir pra esses pimenta. Ele só sai puxando, dando tapa, tapa. É isso aí, velho. Dá a ver suas pimentas. Cuidado, Davi. Você vai perder força. Deixa lá em cima. Ela vai atacar a força da vigila. Ela vai atacar a força da vigila também.